Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Um homem foi preso na tarde do dia 19 de abril na cidade de Tapiratiba, no estado de São Paulo, por manter em sua propriedade uma arma de fogo, carros dublê e gado roubado. Segundo a polícia militar, eles receberam informações de um homem, alegando que havia sido vítima de furto de gado e que o gado estaria em uma fazenda na zona rural de Tapiratiba. A polícia militar, que já tinha outras informações do fato, deslocou até o local e durante buscas na fazenda foi localizado vários objetos ilícitos, tais como arma de fogo, munições, três carros com suspeitas de serem clonados, sendo uma BMW, um Fox e um Peugeot, 128 folhas de cheque, suspeitas de duas folhas de cheque, falsificadas, notas falsas, 32 cabeças de gado, seis pendrives, aparelhos de celular e R$ 1.150 em dinheiro. O autor foi preso pelo crime de receptação e todos os objetos, veículos e gados foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil. Plástico, vidro, papel e metal Não jogue no lixo comum Chegou a reciclagem em Guaxupé Plástico, vidro, papel e metal Agora tem dia e hora certa para descartar Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta em Chegou a reciclagem.org.br Separe para o dia do caminhão da reciclagem